A próxima é sem ninguém Que vai estar no nosso CD Vai dar a sair já já A gente está falando tudo Gente Me enjeitando você Vai ser logo um caminho Que me leva pra você Então me enganar com o outro Tem que estudar o que eu estou Vem cá me enganar com o seu imitismo Que eu estou fazendo o próximo Que eu diga o que eu vou Sentir lá pra você E vou vencer em silêncio Que não me enganar com o seu imitismo Eu quero olhar com o meu Que eu estou fazendo Eu quero olhar com o meu Que eu estou fazendo o teu imitismo E eu vou Ser me que É uma força, bem a mão se tem que arrederá Quando eu te pulo e vou, eu te abençoar Eu vou te levar, eu vou te levar Eu vou te ver, te ver, te ver Não sei se Foge como eu Não quero de nada sinto E sobe que não moram Voa bem perto de mim Mostra suas garras Perdi-las de cada vez Só que não se Mostra suas garras Crescente pra mim Só que não se Não sei 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 se É isso aí, é isso aí, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.